O Guarani não jogou, né Edu? Com todo respeito ao Mirassol, que mereceu o resultado, estava mais organizado, colocando a bola no chão. No primeiro tempo teve mais posse de bola, foi propositivo, um time que se impôs dentro do campo, fazendo valer campo e torcida. O Guarani não viajou para Mirassol, ficou no hotel, né? Se o técnico do Guarani tivesse oito jogadores para mexer, ele mexeria em oito. Com toda certeza, ele só não tiraria do campo três jogadores, os dois backs e o goleiro, o resto ele tirava tudo. Os dois laterais, o Bruno Silva, o negócio foi o circo dos horrores. Em termos de entrega, a coisa não é tão grave assim, porque eu tenho certeza do que eu vou falar agora. O time sentiu fisicamente a viagem, o jogo contra o Bragantino e isso não é desculpa. O Guarani perdeu porque jogou com o time mais arrumado, mais pronto em todos os sentidos, mais organizado, aquela coisa toda. Mas, do primeiro volante ao ponto esquerda, com os dois laterais, e o Eliel assim não comprometeu tanto. Mas, o Ludic, o Bruno Silva, o Person, quem mais? O Seu Madson, Júlio César, para ser justo o Lucão no primeiro tempo até jogou bem, não é? E o Iago, desculpa, são jogadores que sentiram muito o jogo. O Guarani não... O meio campo, o Mirassol engoliu o Guarani, não é? O Guarani, no segundo tempo, errou menos passes. Mas, também, com um placar na frente, o Mirassol tentou administrar para jogar no contra-ataque. Aí, ele deu a bola para o Guarani. Deu até a impressão de uma melhora, não é? Teve chance de fazer pelo menos um gol, mas o Mirassol teve duas chances, que, se não é o Koslinski, o jogo seria 4x1 para o Mirassol. Esse lance que você acabou de relatar aí, a cabeçada, cara a cara, aquilo lá foi um milagre. E a cobrança de falta, então? Onde ele foi buscar com a mão trocada lá em cima? Negócio absurdo. Então, o Guarani não jogou, não mereceu melhor sorte, jogou mal. O técnico... Bom, e não é nem hábito do treinador, ele fez três no intervalo. Você vê como a coisa estava feia. Então, o Guarani não se posicionou corretamente, a execução do plano de jogo não aconteceu, o plano de jogo foi ruim, a parte individual foi ruim, a parte física foi ruim. Quer dizer, não dá nem para discutir. Vitória absolutamente correta do Mirassol, que jogou futebol. O Guarani não jogou, Edu. Eu vou tentar ler algumas aqui, com muito cuidado, né?